Quando se trata de alisar superfícies grandes e planas, especialmente as mais ásperas, não existe nada melhor do que a alta velocidade e a resistência de uma lixadeira de cinta 850 watts da gama. Essa lixadeira é ideal para madeiras e plásticos, pois seu coletor de pó ajudará a lixar mais confortavelmente, sem ter que interromper o trabalho para limpar. Conforto garantido com a empunhadura, emborrachada e controle de ajuste de cinta com regulador de velocidade. Curtiu? Para adquirir a sua, só clicar no card.